Que gemidinha gostosa Ai meu filho, eu tô com saudade de você Me sentindo carente Por nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto botando terror Saudade da quicada malvada, sentada malvada, gostosa e animais Saudade da tua voz saliente, falando indo é sempre Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 eu gosto quando você senta com essa cara de marreta Não vou pedir você mais, ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais, ai, 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 ai Eu gosto quando você senta com essa cara de marreta Não vou pedir você mais, ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais, ai, 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 ai Caiu, DJ Tua gemidinha é bom demais, ai, 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 Salva de nada, que cada malvada dá Senta da malvada, gostosinha demais Salva de nada, todo insaliente, tá Lando indecente, volta vai, volta vai Eu gosto quando você se etaca com essa cara de marrenta No lobo que eu vou ser mais Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Eu gosto quando você se etaca com essa cara de marrenta No lobo que eu vou ser mais Eu gosto quando você joga com esse olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga com essa cara de marrenta Amém. 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 Amém.